Música O acesso às informações públicas é lei no Brasil. Por isso, diversos órgãos vêm se adaptando às novas tecnologias e também à cultura de aproximação da sociedade. O evento de hoje é justamente sobre isso. O Fórum Permanente foi organizado por pesquisadores da Faculdade de Ciências Aplicadas aqui em Limeira, interior de São Paulo. A gente está visualizando a interface entre o Estado e a sociedade a partir desse artefato, a tecnologia, essa plataforma em que possibilita o maior estreitamento do laço entre esses dois atores. E mais do que isso, a gente busca neste Fórum problematizar a questão Bom, se a gente busca estreitar o laço entre esses dois atores, como que ele se dará? Como que se dará o processo de participação? Ou seja, o Estado vai utilizar uma tecnologia, um portal para disponibilizar serviços, informações ou ele vai possibilitar a participação? Uma participação mais ativa da sociedade? A gente tem o curso de graduação aqui em Administração Pública Então, justamente, é esse nosso foco de interesse de trazer para os pesquisadores, estudantes e também para os administradores públicos da região de Limeira e das cidades do entorno essa reflexão, porque, na verdade, a gente pensa que as novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente a internet, tem um potencial muito grande para transformar, redefinir as relações entre cidadãos e governos. Se a universidade tiver esse contato com a realidade profissional, com governos, no caso, que a gente está tratando aqui, ela consegue ser muito mais eficaz. De um lado, o acadêmico, ele tem a capacidade, tem os recursos para refletir sobre a realidade que está sendo praticada pelos profissionais do mercado. Por outro lado, a partir dessas pesquisas, dessa reflexão, ela pode orientar a prática profissional e, com isso, ganha a prática profissional com essa reflexão que ela não tem tempo nem condições de fazer e ganha a universidade pelo acesso a esses dados para conduzir o seu trabalho de maneira mais prática porque o pior seria a universidade fazer pesquisa como numa torre de barfim dissociada da realidade, portanto, sem aplicabilidade e sem o retorno para a sociedade que ela espera do investimento público na universidade. José Antônio Gomes de Pinho, da Federal da Bahia, enfatizou desafios na interação governo e sociedade por meio das plataformas digitais que ultrapassam o mero acesso às tecnologias. A realidade, às vezes, apesar das teorias e apesar das leis, ela escapa, ela escapole, ela escorrega das mãos e ela se conforma de acordo com, às vezes, o costume, o hábito, a forma de... Às vezes, não é nem exatamente burlar a lei, é ignorar a lei, que talvez não sei qual dos dois é pior. Mas é isso, ainda temos muito que avançar, apesar de termos tido avanços, de termos avanços na tecnologia. Eu tenho um artigo que está publicado na RAP, se eu não estou enganado, na RAP, revista de administração pública, que fala, muita tecnologia e pouca democracia. Acho que exprime bem o que é isso. Tecnologia nós temos de monte, temos os borbotões, mas democracia, cidadania, acesso à informação correta, decodificável, isso ainda é um limite na nossa realidade. Até que ponto que, efetivamente, os governos querem ser transparentes? Pode até ter lei, pode ter tudo, mas, dizendo assim, eu estou sendo transparente, eu estou mostrando as informações. E, do outro lado, para não dizer também, imputar apenas a responsabilidade aos governos ou ao Estado, do lado do cidadão, nós temos o nosso processo histórico, formamos cidadãos ativos, cidadãos conscientes, com níveis de analfabetismo, analfabetismo funcional tão grandes, mas não é só isso também, até que ponto que nós podemos ter ou temos cidadãos ativos o suficiente para ir lá, correr atrás do dado, buscar o dado. A política, normalmente, é uma atividade que nem todos processam, nem todos decodificam, entendem. Então, tem os dois lados que estão devendo. Cases e pesquisas estatísticas também foram abordadas no fórum. O Programa Estadual de Segurança Viária de São Paulo pretende integrar diversos órgãos públicos para reduzir o número de mortes nas estradas, que hoje chega a 7 mil por ano. A missão do grupo é criar um programa de longo prazo, um programa para a gente executar em uma década, porque é um cenário grave que a gente não consegue reverter em curto prazo. Então, é um plano que vai entrar em ação esse ano, mas ele tende a se estender até 2025, pensando no longo prazo, com grandes ações, com uma intervenção sustentável, para criar um movimento de melhoria contínua, né? A gente conseguir sempre melhorar e salvar mais vidas, né? E a interface que esse assunto tem com o e-governo é que, para todas as políticas, né? Para você formar uma boa política, você precisa ter informação. E a informação hoje, ela está muito em sistemas. Então, todos esses órgãos, cada um tem o seu sistema, o hospital, ele sabe um pouco da saúde da vítima, mas ele não sabe o que aconteceu, o que de fato gerou. Já o bombeiro, ele consegue me trazer dados preciosos sobre o local de ocorrência, onde estão os pontos críticos na cidade. Então, a gente acredita que combinando esses dados, a gente vai ter um diagnóstico mais preciso e vai conseguir atacar o problema com mais eficiência e mais impacto. Já o CETIC, Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação, que monitora estatisticamente o uso de computador, internet e dispositivos móveis, apresentou pesquisas sob o ponto de vista dos governos e dos usuários. O Brasil hoje atingiu a marca de 51% da população de 10 anos ou mais que são usuários de internet. É uma parcela significativa da população que já tem acesso. Com relação à banda larga nos domicílios, considerando a área rural e urbana em todo o Brasil, território nacional, 43% dos domicílios. E, como é de se esperar, o acesso à internet reflete um pouco as desigualdades sociais e econômicas no país. Isso significa dizer que nas regiões sul e sudeste, nós temos uma proporção de usuários muito maior do que norte e nordeste, por exemplo. E a pesquisa mostra também que o acesso à internet é mais intenso pelas camadas de classes sociais mais altas, mais escolarizadas e, sobretudo, jovens. Com relação ao acesso ao governo eletrônico, de novo, as desigualdades sociais e econômicas é refletida no acesso aos serviços e as informações providas por entidades governamentais. Isso significa que a proporção de usuários da internet que fazem uso de soluções do governo e acessam as informações é mais preponderante nas classes mais altas e mais escolarizadas. E nos mais jovens também. Embora nós estejamos bastante avançados na existência da infraestrutura das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo computador, internet, wi-fi, etc., em todos os níveis de governo, ainda existe um caminho a percorrer, sobretudo nos governos municipais, nas prefeituras, primeiro, para ter o acesso no website. Esses números são muito elevados à proporção, mas ainda existem algumas prefeituras, sobretudo em algumas regiões geográficas, que não estão mesmo presentes no website e, consequentemente, estão fora das redes sociais. E existe uma questão que muitos órgãos, sobretudo nos níveis federal e estadual, que já oferecem acesso à informação, o que cumprem com a lei de acesso à informação, que está em vigor, e você vai observar que muitos municípios ainda não atendem essa lei. Esta foi mais uma edição do programa Fóruns Permanentes, série de eventos realizada pela Coordenadoria Geral da Unicamp. O evento de hoje foi realizado aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira, interior de São Paulo, e tratou da importância dos governos eletrônicos e a relação com a sociedade. Fique ligado em nossa programação e até o próximo Fórum. Fique ligado em nossa programação e até o próximo Fórum.